e essa aqui é o banco adicionar o novo elevador e vou ver os maiores segredos desse atualização então pessoal estamos aqui no brucueiro objeto para o branco e vou ver as principais novidades vão ver os segredos que mudaram esse aqui é o verde que não mudou bem legal e esse aqui é o outro aqui que é o cartão branco bem legal clicando esse cartão é bastante certo e clicando aqui nesse sensor do elevador ele vai abrir bem legal o elevador aproximando aqui ele vai abrir uma prisão cara com a prisão nova que o brucueiro adicionou tem vários placas sensores aqui aproximando o cartão ele vai abrir a porta bem legal tem aqui um parkour que eu nunca vi um parkour como esse é o parkour tem aqui uma chave para bater vamos abrir de novo e vamos pegar alguma marretada aqui talvez até aqui para quebrar a chave pegar a chave vamos ver algum segredo aqui vamos de novo novamente vamos bater alguma marretada novamente para fechar para abrir quebrar tem aqui tem aqui essa aqui eu nunca nunca vi é isso vamos abrir aqui quebrou cara agora já quebrou tranquilamente cara vamos colocar essa chave ele já abriu cara já abriu e vamos pegar um certo para um certo para um certo para um algum machado vamos quebrar a porta aqui vamos ver que vai abrir ou não eu não sei que vai abrir ou não eu acho que não tá funcionando cara vamos abrir no outro lado aqui vamos ver ele já vai abrir abriu cara já abriu tranquilamente primeiramente tem que explodir esse primeiro cofre cara tem que explodir o primeiro cofre do lado aqui cara vou pegar esse cofre vamos explodir no meio tudo bem aqui tá aqui uma explosão uma explosão a live já disparou tranquilo a vou pegar esse cofre bem legal se copre bastante elegante se cofre tem vários diamantes bem excelente a primeira coisa tem que voltar aqui cara e a coisa vamos abrir vamos colocar o diamante novamente o o marretão de novo eu não sei que tá pedido não quer abrir não cara não quer abrir eu acho que apertar esse botão verde aqui é não é não é bater espada aqui para quebrar não vamos colocar a chave aqui cara essa chave já deu essa chave primeira coisa vamos jeito para esse lugar secreto que veio nessa atualização cara vamos coloquei de novo aqui cara vou colocar caba não eu vou colocar essa lâmpada para enxergar um pouco melhor bem escuro aqui vamos colocar talvez esta chave aqui abrir a chave o colocar a lâmpada e vamos lá vamos jeito para esse lugar escondido aqui é bem trancado escondido pra caramba tudo bem já entramos aqui nesse lugar bem secreto que tem um cofre novo vamos colocar esse explosivo aqui vamos explodir ainda explodiu parcialmente não foi explodido totalmente vamos esperar de novo vamos colocar vou fazer duas vezes duas vezes aqui no mesmo lugar pronto já explodimos nós completamente agora vamos pegar se o cofre cofre de bit com se bit com a gente sabe bit com é uma moeda escrito moedas é bem famosa aqui minha coisa tem que colocar essa chave aqui para voltar tudo bem vamos colocar a lâmpada de novo a luz tudo bem voltamos aqui cara foi bastante tranquilo cara foi excelente demais temos o diamante também essa aqui tem um parco cara se porque tem um parco não pode pisar no vermelho se pisar no vermelho vai voltar no início cara isso aqui é bem difícil colocar esse explosivo vamos colocar aqui explodimos essa aqui vamos pegar esse ouro aqui a barra de ouro e a coisa tem que voltar aqui a mesma coisa se tocar sem tocar no vermelho com primeiramente aqui e pensei no vermelho cara eu nunca vi isso cara vou voltar de novo para pisar do vermelho é não tocar no vermelho vou tentar de novo eita é difícil cara bem difícil porque não tem como então tem tânico agora deu cara consegui cara mas então pessoal espera outra gostar desse vídeo se você gostou seu vejo deixa o seu like se inscreva no nosso canal siga também no roblox e doado e o v02 vai passar com os vídeos para o que talvez goste e tchau tchau